E o fim do ano novo lunar na China e aumento do consumo de carne no país com o encerramento das medidas sanitárias da Covid devem ajudar na retirada do embargo das exportações de carne brasileira ao país asiático. Com a confirmação de caso atípico de vaca louca em um boidoso no Pará, no último dia 2 pelo Ministério da Agricultura, as expectativas agora ficam por conta da retomada das exportações de carne para a China. Os frigoríficos aguardam em compasso de espera e enquanto isso os pecuaristas podem aguardar um pouco mais por melhores preços, por causa das chuvas e do pasto verde. A expectativa é de pelo menos 30 dias para a retomada destas exportações. Isso por causa do processo burocrático e também com o fim das comemorações do ano novo lunar e o fim das restrições por causa da Covid na China, o consumo de proteína no país asiático é bem maior. O presidente do Brasil também visita o país asiático no final do mês de março e isso deve ajudar a acelerar este processo de retomada das exportações.